Sejam bem-vindos todos, novamente de volta ao nosso curso Aquicultor, Produção Comercial de Organismos Aquáticos. Nós iremos iniciar agora o nosso módulo 4, Reprodução e Larvicultura, tendo como a parte introdutória, Biologia da Reprodução de Peixes. É interessante que você entenda que a reprodução, ela na verdade, ela é o fim de um processo e o início de um outro processo. Como assim, professor? Ela é o fim de um processo chamado maturação gonadal, onde o animal vai desenvolver suas gônadas até chegar ao ápice, que seria quem? A desovna. E o início de um outro processo, que é quem? O desenvolvimento do ovo, chegando até a eclosão e muitas vezes nós iremos nos prolongar até o cultivo da larva e da pós-lava. Então, quando o animal chegar no momento da desova, ele simplesmente não acorda, a fêmea acorda no belo dia e diz, ah, acho que eu vou dar uma desovadinha hoje. Não, existe uma série de fatores que fazem com que o animal desenvolva sua gônada e outros fatores também bem específicos que vão fazer com que o animal desolve naquele momento. Então, é interessante que nós entendamos como é que ocorre esse processo naturalmente para, mais à frente, conseguir manipular, não apenas o ambiente, mas o próprio animal para que essas desovas, elas ocorram no momento em que nós queremos, para que conseguimos assim ter uma produção em escala de determinados organismos. Para isso, é interessante que nós tenhamos em mente também que os peixes, eles representam aproximadamente 50% dos vertebrados presentes no nosso planeta, englobando cerca de 24 mil espécies. E essas espécies, elas vão ocupar ambientes aquáticos os mais diversos possíveis. Para início, nós já vamos logo citar as grandes altitudes, como, por exemplo, os platôs tibetanos e os Andes. Será que existe água na forma líquida nessas grandes altitudes? Existem, existem os lagos de altitude no Tibete, nos Andes. E aí eu pergunto a você, qual a característica desse ambiente que primeiro te vem à mente? Professor, eu acho que é o frio. Exatamente. Então, nós temos água no limite, muitas vezes, de passar do ponto líquido para o sólido. Ou seja, a água vai estar, muitas vezes, a zero graus. Dependendo da salinidade, quando nós formos comentar sobre outras regiões marinhas, a água, inclusive, vai estar com as temperaturas abaixo de zero. Então, o frio extremo nessa região. Então, existe peixe nesses lagos? Existe. E esses animais, eles estão adaptados a essa região. A adaptação é tanta que nós vemos o que é? O processo de reprodução dos animais nesses locais. Outra característica desses ambientes aí, desses lagos de altitude. A palavra altitude, ela é chave. Lembrem daqueles filmes de aventura, onde o escalador vai subir da montanha e, muitas vezes, ele se utiliza de cilindros de ar comprimido. Ali, na verdade, é uma mistura de ar enriquecida com oxigênio para que o escalador consiga chegar no seu destino. Por que ele precisa dessa suplementação de oxigênio? Porque, devido às grandes altitudes, nós vamos ter diminuição da pressão atmosférica e uma menor concentração de oxigênio no ar. Se nós temos quantidade de oxigênio menor no ar, por conseguinte, nós teremos aí também uma quantidade de oxigênio dissolvido na água muito menor. E vocês já viram, uma professora de liminologia, que o oxigênio dissolvido é um dos fatores primordiais para a manutenção da vida na água. Então, nós vamos ter animais que vão estar submetidos a temperaturas elevadíssimas, perdão, a temperaturas muito baixas e também baixas concentrações de oxigênio. Então, eles vão estar, estarão adaptados àquela situação. O oposto que nós vamos ver são as grandes profundezas marinhas. Nós temos as fossas oceânicas e a nossa fossa oceânica mais profunda, a fossa das Marianas, tem um pouco mais de 11 mil metros de profundidade. Quanto? 11 mil metros, exatamente. São 11 quilômetros descendo para o fundo do mar. E aí eu pergunto novamente, qual a característica desse ambiente? Pense aí um pouquinho. Hum, já sei o que é que você vai dizer. Ausência de luz. Exatamente. A questão da luz é extremamente importante. Então, nós vamos ter o que nós chamamos de escuridão absoluta. É tudo escuro. Então, os animais que lá estão, estão adaptados a viver num ambiente totalmente desprovidos de luz e muitas vezes vão desenvolver estratégias para a sua alimentação. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse peixinho aqui. Professor, eu estou conhecendo esse peixinho aqui. Esse aqui é do filme Procurando o Nemo. Exatamente. Vou fazer uma sugestão para vocês. Assista o filme Procurando o Nemo, o 1, ok? Porque nele nós temos a possibilidade de fazer algumas referências para facilitar a compreensão e a fixação da informação para vocês. Ele é um filme lúdico. Não é 100% fidedigno, cientificamente falando, mas tem a possibilidade de nós fazermos várias correlações mnemônicas para lhe ajudar a gravar a informação. Então, aqui a gente tem um peixe chamado peixe pescador. Ele vive em grandes profundezas e ele tem essa anteninha aqui, onde ele tem essa luzinha semelhante a um vagalume. Então, num ambiente de escuridão profunda, quando ele acende essa luzinha, logo, logo vem um curioso para ver o que é. E esse curioso vira o jantar. Então, é um animal que está adaptado a essa região, assim como esse outro animal aqui, que esse foi encontrado, foi um animal que foi encontrado mais profundamente. É um animal de grandes profundezas lá das fossas da Mariana, não estava lá no final, mas estava a 8 mil e poucos metros de profundidade. E ele é um animal totalmente desprovido de cor, praticamente transparente. Então, como você não tem a presença da luz, esse animal, com a sua evolução, não desenvolveu pigmentação na pele. Isso mostra a adaptação dos animais àquele local. E ele está vivendo lá e ele está reproduzindo, mostrando que está bem adaptado àquela situação. Por último, nós vamos trazer aqui os lagos africanos, que possuem temperaturas acima de 40 graus Celsius. É bem quente. Então, durante a noite, inclusive, se você for passear por lá, você vai ver uma fumacinha saindo aí do lago. E nós vamos ter peixe presente nesse ambiente. Então, é um animal que vai estar adaptado quem? Não apenas a elevadas temperaturas, mas, inclusive, durante a noite, essa temperatura diminui bastante. Ele vai estar adaptado aqui a flutuações de temperatura. Um outro exemplo, para finalizar, nós temos o Oceano Ártico. Por exemplo, nós vamos ter água com temperaturas abaixo de 0 graus Celsius. Só conseguimos a água líquida a essa temperatura porque lá é salgada. Então, a gente observa aqui uma prática muito comum desse rapaz aqui, chamado Ice Fishing. Parece aquele desenho do pica-pau que ele vem com aquela furadeirazinha manual, faz o buraquinho e vai capturar o seu peixe. E tem bastante peixe. São animais que estão adaptados a essas condições ambientais adversas. Então, das 24 mil espécies que nós comentamos, mais ou menos 23.400 são teleósteas, ou seja, 96% vão ser representados pelos peixes ósseos. 41% das espécies de peixe são de água doce. E aí a gente começa a fazer uma reflexão sobre a questão da água doce, a quantidade de água doce no nosso planeta, frente ao total de água que nós temos. A água doce, ela cobra apenas aproximadamente 1% da superfície da Terra, sendo que toda essa água, apenas 0,3% representada por lagos e rios. Então, de toda a nossa água que nós temos, ela só vai cobrir 1%. E desse 1% da superfície, a gente só tem 0,3% de toda a água dos nossos rios e lagos. Então, nós vamos observar aqui a distribuição da água doce frente à água salgada. Olha a disparidade da quantidade de água salgada frente à água doce. E a água doce, ela vai estar em várias formas. Nós temos as águas de rios e lagos, águas subterrâneas, águas que estão retidas nas geleiras, inclusive água presente na umidade do solo e na umidade do ar. Mas aquela água que vai estar disponível para a gente criar nosso peixinho de água doce, no caso, é apenas 0,3% de toda a água disponível no planeta. Então, nós temos animais que são de água doce, nós temos animais que são de ambientes transientes, os ditos anádromos e catádromos, que vão representar apenas 1% das espécies conhecidas. E aí eu vou deixar um dever de casa para vocês e vou só responder na próxima aula. O que são animais anádromos? O que são animais catádromos? Faça uma pesquisa rápida. Eu não vou dar resposta, porque se você pesquisar, você mais facilmente vai fixar essa informação. Ok? Eu vou cobrar você na próxima aula com relação a isso. E nós vamos ter aí 58% restantes das espécies ditas marinhas, sendo que 45% delas são das zonas litorâneas, 1% são de zonas epipelágicas e 12% dos animais são de águas profundas, ou seja, acima dos 200 metros de profundidade. Ok? Então, para a gente entender o que é essas zonas, eu trouxe aqui um pouco de oceanografia para vocês. O domínio pelágico é muitas vezes dividido em zonas de diferentes profundidades. Então nós vamos ter a região epipelágica ou superficial, que inclui a zona chamada de eufótica, a zona onde nós temos a presença ampla de luz, que vai até uma profundidade média de 200 metros. Então a região aqui, epipelágica, esse extrato superficial dos oceanos. Uma dica, dependendo da transparência da água, nós temos penetração de luz até quase mil metros de profundidade. Mas nós vamos ficar só aqui na região epipelágica mesmo, onde nós vamos encontrar a maioria dos animais marinhos. Peixes. Então eu pergunto a você, água salgada versus água doce, onde teremos maior riqueza de espécies? Lembrando que água doce, frente à água salgada, representa só aproximadamente 0,6% de toda a água, mas que nós temos 58% das espécies em água salgada e apenas 41% em água doce. Apesar de numericamente nós temos uma maior quantidade de animais na água salgada, a quantidade de água salgada que nós temos do planeta é imensamente maior do que a quantidade de água doce. Então nós vamos certamente ter uma maior riqueza de animais em água doce, frente à água salgada. Então pessoal, os teleóstolos, como grupo, eles alcançaram sucesso em ambientes distintos por apresentarem várias estratégias reprodutivas que vão englobar táticas extremas. Mais à frente nós vamos ver a definição de estratégia e tática reprodutiva. Mas o importante é que nós vemos aqui quais táticas são essas extremas. Por exemplo, nós temos espécies com desenvolvimento indireto, ou seja, existe a larva e posteriormente ocorre uma metamorfose. Então toda vez que você ouvir a palavra larva é porque é um animal que tem desenvolvimento indireto. Aqui nós observamos uma larva de peixe, ela não tem a boca formada, nós vamos discutir a diferença de larva, pois larva ela é vindo mais à frente, inclusive com o uso de um texto bem explicativo, uma leitura bem agradável. Nós vemos aqui o saco vitelínico, que são as reservas nutritivas para que esse animal possa terminar o desenvolvimento do seu corpo, passar muitas vezes por uma metamorfose e transformar-se em uma pós-larva. Nós temos também espécies de desenvolvimento direto, onde existe a ausência da fase larval. Nós temos aqui já, por exemplo, uma pós-larva de peixe, ele já nasce com as nadadeiras todas formadas, e o mais importante que vai caracterizar, a boca aberta. Esse animal já nasce e já procura de imediato o alimento. Nós temos aqui um exemplo de um animal de aquário, um peixe pessoal da aquário filia usa muito, que é o molinésia. Molinésia é uma espécie de vípera, ela já vai dar origem a quem? Aos animais já totalmente formados, ele não vai botar ovo, ele já dá origem a um animal todo formado, então é um animal de desenvolvimento direto. Uma outra característica dos nossos animais aquáticos, nossos peixes, é que muitas vezes machos e fêmeas são indistinguíveis externamente, não exibindo comportamento de acasalamento. Eu vou trazer para vocês aqui um exemplo, esse peixinho aqui, e eu queria que vocês analisassem esse animal e esse outro animal, são da mesma espécie, tá? E eu queria saber, qual a diferença dos dois? Nós podemos caracterizar quem é macho e quem é fêmea? Que peixe é esse? Cunaré, fantástico, para quem gosta de peça esportiva, eu particularmente gosto muito. Então, aqui nós vamos ver uma diferença, que esse animal, ele tem essa protuberância, tá certo? Na sua cabeça. Aqui nós podemos caracterizar como um macho. O animal macho, ele vai ter, após atingir a idade de maturação sexual, durante o período reprodutivo, ele apresenta essa protuberância. E esse daqui? Ah, professor, certamente é uma fêmea. Será? Será que não pode ser um animal macho, que ainda não chegou na sua maturação sexual e por isso não desenvolveu a protuberância? É uma possibilidade. Mas, dependendo do tamanho do animal, mais facilmente ele vai ser uma fêmea. Nós temos também que indivíduos dos dois sexos desempenham papéis distintos em comportamentos sexuais elaborados, como curte e acasalamento. Vou pegar uma carona aqui, de um crustáceo, esse aqui é o macrobráquio carcínio, o nosso pitum. E ele tem um comportamento de acasalamento muito interessante. Ele vai, ele abraça a fêmea e, por isso, o macho tem asquelas mais desenvolvidas, vai fazer com que ela fique de dorso para cima e vai copular. Mas sempre vai ocorrer dessa forma? Não. Eu, particularmente, vi uma adaptação desse animal, onde, por conta da fêmea ser muito maior do que ele, ele entrou por debaixo da fêmea e fez o acasalamento. Então, é uma estratégia que o animal está utilizando, na verdade, foi uma tática que ele utilizou para conseguir reproduzir. Nós temos outra característica interessante, que é a fecundidade. Ela apresenta grande amplitude. Nós temos animais que vão desovar 10 ovos, ou 10 óvulos, depende do tipo de fecundação. E temos animais que vão desovar milhões e milhões de óvulos. Mas, na frente, nós vamos observar, eu vou levá-los num passeio onde nós iremos observar a desova, por exemplo, de um tambaquinho, que em uma desova nós conseguimos quase 3 milhões de óvulos. Frente a, por exemplo, uma desova de um pirarucu, um animal muito maior, que em uma desova ele vai gerar 1.200 a 1.500 descendentes. Então, realmente, é uma disparidade muito grande. Dentre as estratégias reprodutivas, pessoal, as mais marcantes referem-se aos cuidados com a prole ou mesmo o local de deposição dos gametas ou ovos, os chamados estilos reprodutivos. Ok? Então, dentre os estilos reprodutivos, os animais podem ser classificados basicamente em 3 tipos. Os não guardadores, os guardadores e os carregadores. O grupo dos não guardadores vai englobar espécies que não protegem ovos e fornas jovens. Esse grupo pode ser subdividido em dois subgrupos distintos. Nós temos as espécies que simplesmente eliminam seus gametas no ambiente aquático, eles desolvam em substrato aberto. E nós temos o grupo, que são espécies que ocultam os ovos como parte de seu comportamento reprodutivo, como os ditos ocultadores de prole. Mas, uma vez que ocorre a desova, nenhum cuidado parental mais é praticado. Os grupos que desolvam em substrato aberto, em geral, são formados grandes agregados de indivíduos maduros, com predominância, muitas vezes, de machos, não ocorrendo o comportamento de corte nem estruturas reprodutivas especializadas. Muitas espécies com esse comportamento vivem em cardumes, são espécies pelágicas, como os atums e as sardinhas. O que são animais pelágicos? São animais que vão habitar a coluna d'água e, muitas vezes, não têm nenhum contato com o substrato. Para vocês terem ideia, a sardinha, ela vive em grandes cardumes. E, muitas vezes, existe uma segregação dentro do cardume dos machos e das fêmeas. As fêmeas ficam lá nadando, conversando uma da vida da outra, né? Mulher, essa tua escama está tão bonita, está fazendo o quê? Macharal fica falando, lá do Flamengo. Só que, brincadeiras à parte, quando a fêmea entra no processo de reprodução, existe um estímulo e todas as fêmeas começam a desovar ao mesmo tempo. Fêmeas, obviamente, que já estão maduras. Quando ocorre a desova da fêmea, os machos começam a nadar por dentro das nuvens de óvulos e começam a espermear e a reprodução, a fecundação, na verdade, vai ocorrer ali naquele momento. Não se sabe quem é pai de quem, quem é filho de quem. O que ocorre, na verdade, é uma desova coletiva e uma espermeação coletiva na coluna d'água e esses ovos vão ficar dispersos na coluna d'água, sujeitos, inclusive, à predação. Os grupos que desolvem substrato aberto, nós temos ainda peixes de fundo, que também apresentam esse comportamento, subindo temporariamente as camadas mais superfícies para desovar, em especial aqueles peixes de recife de coral, como o budião e o peixe-papagaio. Então, o que acontece? A desova no ambiente pelágico, ela é um meio bastante eficiente de assegurar ampla dispersão dos ovos de forma jovens, porque uma vez que a desova é feita na coluna d'água, por conta das correntes, sejam em rios, sejam no oceano, vai ocorrer uma grande dispersão, tanto dos ovos ou dos próprios larvas e pós-larvas após a eclosão. Mas aí eu pergunto, ovo ou óvulo? Você sabe a diferença? É importante que a partir de agora, você que está fazendo esse curso técnico, tenha um linguajar correto. Então, nós vamos ver que existe o óvulo, o ovócito ou o ócito, são os gametas femininos. E nós vamos ter quem? Os espermatozoides, que são os gametas masculinos. Uma vez que há a junção desses dois, a fecundação, nós vamos ter a presença do ovo. Detalhe, aqui a gente consegue ver um ovo, uma espécie que a gente vai falar mais na frente, que é o panga, que foi fecundado há mais ou menos umas 12 horas. A gente percebe o desenvolvimento aqui das células aqui de cima. Mas a gente vai ver isso com mais calma mais à frente. O importante é saber a diferença de um ovo para um óvulo. Os grupos que dissolvem substrato aberto, ainda, apresentam desolvo em massa. Vários machos perseguem muitas vezes uma fêmea e vão fecundando os ovócitos à medida que são expelidos. Então, nós temos ovos que podem ser flutuantes ou aderentes, fixando-se muitas vezes na superfície a qual foram depositados. Algumas espécies depositam os ovos em fundo de areia ou cascalho ou próximo à raiz de algumas plantas. Convido vocês agora a ver este vídeo sobre a desova do peixe voador, para depois fazermos alguns comentários. Começa, então, um desafio ainda mais complicado. Encontrar na imensidão do oceano uma forma de proteger os filhotes. Parece que hoje é um dia de sorte para essa tropa, porque, olha aí, apareceu uma folha de palmeira. As fêmeas não demoram para encontrar um canto para botar seus ovos. E os machos passam ali para fazer a parte deles. Em pouco tempo, milhares de peixes tomam conta daquela folhagem. Muitos ainda se arriscam a botar os ovos bem no meio daquele emaranhado. Vão morrer para garantir a segurança dos seus pequenos. A folhagem abarrotada começa a afundar. Mais uma missão foi cumprida. Longe da superfície, centenas de milhares de futuros peixinhos vão ter mais chance de sobreviver. O grupo ocultador de prole, nós temos espécies que ocultam seus ovos de um modo ou de outro. Mas não dispensam qualquer cuidado parental após a desova. A maioria dos seus componentes são de ambientes bentônicos. Se utilizam de ambientes bentônicos, que nada mais é do que o substrato. Seja ele marinho, seja de água doce. Então, esses animais vão, muitas vezes, construir ninhos para fazer a deposição dos ovos. Sendo que não há nenhum cuidado parental após essa deposição. Um detalhe importante é que, via de regra, os ovos desses animais, os que ocultam a prole, são maiores do que os ovos dos animais que não ocultam a prole. Podem ocorrer os seguintes comportamentos desses animais. Primeiro, formação e defesa do ninho, que são abandonados após a desova. Escavamento de depressões ou mesmo empilhamento de rochas para que haja a deposição dos ovos ou ovos nesses locais. Enterramento dos ovos na lama. Deposição de ovos adesivos em fendas. E, inclusive, pode ocorrer a deposição dos ovos na cavidade branquial de alguns moluscos. Então, vou convidar vocês para mais um vídeo, onde nós iremos observar a desova do salmão rei. Nós vamos observar o momento em que a fêmea desova, o momento em que o macho elimina os espermatozoides. E, mais interessante ainda, nós vamos observar a predação, no momento da desova, desses produtos por outras espécies lá, que estão se aproveitando desse alimento extremamente rico, nutricionalmente falando. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Resumindo, o grupo dos não guardadores se caracteriza por animais que liberam grande quantidade de ovócitos e espermatozoides livres no meio aquático, quantidade essa suficiente para balançar as pressões ambientais, principalmente que em predação, como nós vimos no vídeo lá do salmão, e não apresenta qualquer cuidado, ou seja, guarda com sua prole. Nós temos alguns exemplos aqui, que vocês podem observar com mais calma, trazendo aqui ainda mais um exemplo do Cyprinus carpa, que faz a deposição dos seus ovos nas raízes de algumas plantas aquáticas. O grupo dos guardadores, ele se caracteriza por serem de espécies que cuidam dos ovos e embriões até que ocorra a eclosão, e muitas vezes existe um cuidado das fases larvais também. Porém, comumente apresentam comportamento de corte elaborado, podem apresentar territorialismo, os embriões quase sempre guardados pelos machos, com exceção dos ciclídeos, que a fêmea vai fazer a incubação oral desses embriões, e eles podem ser de dois tipos. Dos que não constroem ninho, os chamados selecionadores de substrato, e os que constroem ninho. O grupo dos selecionadores de substrato, nós vamos ver alguns exemplos de comportamento desses animais. Os machos podem promover a limpeza do substrato, antes de atrair a fêmea. Nós temos animais que produzem embriões flutuantes, os quais ficam na superfície da água e são guardados pelo macho. Nós temos também um outro exemplo de desova fora da água, em rochas ou folhas próximas à água, com a necessidade constante de um dos dois pares, ou seja, o macho ou a fêmea, realizar a umidificação dessa desova, por borrifos ou mesmo até o animal batendo com sua cauda na água. Uma espécie que a gente tem como exemplo é o Splash Tetra, são esses animais. Então, eles juntos saltam, vão fazer a desova numa folha, muitas vezes a fêmea vai embora e fica o macho com a sua cauda jogando água aqui, umedecendo a desova ou às vezes até com a própria boca. Detalhe, pessoal, esse comportamento é um processo que pode durar de dois a três dias até que ocorra a eclosão. Então, os ovos vão eclodir, as larvas vão cair na água e a partir daí o pai ainda vai fazer um certo cuidado parental. Então, vejam o nível de sofisticação do cuidado parental desse animal que é selecionador de substrato. Em seguida, nós temos os animais que desolvam em ninhos. Nós temos aí a questão da deposição dos seus ovostos em algum tipo de cavidade ou cova, nas quais são fertilizados os embriões e defendidos por um dos dois, o macho ou a fêmea. Um outro exemplo de comportamento. Os jovens são frequentemente defendidos nos ninhos e, em algumas espécies, os pais mantêm os cardumes de jovens ao redor do seu corpo por um bom período de tempo. Esse rapaz aqui, o pirarucu, ele tem esse comportamento. Após a eclosão dos ovos, as larvas e pós-larvas vão ficar junto à cabeça do macho. Inclusive, o macho, ele serve para indicar o comportamento de respiração. Aqui a gente tem um peixe pulmonado. O comportamento de respiração e de apreensão do alimento. Existe a transferência, o que nós chamamos de transferência horizontal de conhecimento. Os tipos mais comuns de ninhos são depressões rasas em fundos de cascala e rochas, construídos e defendidos, muitas vezes, pelo macho. O macho de pirarucu, muitas vezes, faz esse comportamento também. Ele faz o ninho, protege o ninho e, depois, a prole vai acompanhando o macho aonde ele for. Aqui nós temos o exemplo do Beta, que ele vai fazer essa cama de bolhas, certo? Onde será feita a incubação dos ovos nessa cama de bolhas. Então, pessoal, é uma série de comportamentos bem elaborados para que o animal tenha sucesso aí na sua reprodução. Alguns animais desolvam em ninhos, mas a incubação é feita na boca de um dos pares. A gente tem como exemplo quem? A tilápia. A tilápia, como vai ser esse comportamento? É interessante que a gente entenda, porque nós vamos falar muito sobre a tilápia. O macho vai construir um ninho no substrato, muitas vezes, substrato arenoso. Ele vai fazer uma depressão nesse substrato, de forma a atrair a fêmea. A fêmea vai passar, vai depositar ali os óvulos. O macho, posteriormente, vai espermear esses óvulos. Fazendo a fecundação externa, a fêmea volta, recolhe os ovos, porque já foram fecundados, né? E os incubará na boca. Fará a incubação, o movimento da água passando pela boca e saindo pelas brancas, ele é constante. Fazendo com que esses ovos fiquem constantemente em suspensão, dando não apenas proteção, mas uma qualidade de água muito boa, fazendo com que exista uma grande quantidade de oxigênio dissolvido passando por esses ovos. Em locais onde o fundo é lodoso, os ninhos são construídos de agregados de material vegetal frouxo, onde os ovos são colocados. Em algumas espécies de bagre, de grande porte, esses depositam seus ovos em cavidades de objetos submersos, sendo os embriões guardados pelo macho, que continua fazendo com o cardume de jovens por uma ou mais semanas depois que ocorre o abandono do ninho. Então, o macho não apenas protege a desova, mas ele faz também o acompanhamento das lavas e pós-lavas durante um período. Então, resumindo o grupo dos guardadores, existe cuidado parental de ovos em forma jovens e a produção de material gonadal é proporcionalmente menor que observado nas espécies não guardadoras. O que será? Vou lançar essa pergunta e quero que você responda mais à frente. Podemos observar esse quadro resumo, onde a gente tem alguns exemplos de selecionadores de substrato, pelos que dissolvem ninhos. Dentre os que dissolvem ninhos, a gente traz aqui novamente o peixe palhaço, que tem um comportamento muito interessante. Para proteger a prole, ele vai depositar seus ovos na base de algumas anêmonas até o momento em que esses ovos vão implodir. Então, a anêmona, como ela tem aquela característica ou criticante, ela vai promover a proteção desses ovos. E o macho, ele fica também ali, sempre fazendo a proteção dos ovos, evitando que tenha alguma predação. Em seguida, nós temos os carregadores. É caracterizado por espécies que carregam embriões e, algumas vezes, jovens externas, carregadores externos, ou internamente, que são os carregadores internos. Esse grupo, ele vai diferir dos guardadores pelo grau de ligação entre o embrião e o progenitor. Nós temos alguns exemplos de comportamento dos carregadores. Os mecanismos utilizados pelos carregadores externos, eles exibem uma ampla gama de variedades, incluindo transferência, muitas vezes, da prole, de um local para o outro, auxiliares da prole e aquelas que carregam os embriões e ou jovens na boca, na câmara branquial ou, muitas vezes, em bolsas especiais. Nos auxiliadores de prole, os embriões permanecem ligados aos seus pais até a eclosão, sendo que o local mais comum onde vai ser feita essa guarda é no ventre do animal, tá? Em certos casos, chega a ocorrer uma ligação extrema, pessoal, dos ovos com o ventre da fêmea, havendo, inclusive, vascularização. Então, isso aí a gente começa a pensar, nossa, mas já não é parecido aí com o mamífero, onde você tem a mãe, passando toda a parte nutricional para o filhote? É. Então, essa é a característica dos carregadores, é essa ligação mais extrema entre o embrião e o progenitor. Por que eu falo progenitor? Porque nem sempre a fêmea é que vai fazer a guarda do embrião. Nós temos aqui como exemplo os cavalos marinhos. Esse é clássico, esse exemplo. Após um longo período de corte, as fêmeas depositam os ovóstos na bolsa, o marsúpio do macho, por meio de um oviduto, os quais são fertilizados à medida que entram na mesma, onde cerca de 25 a 150 embriões podem ser incubados. Então, vejam só, quem vai fazer a incubação nesse caso é o macho. Após a eclosão dos ovos, os embriões são carregados na bolsa até que sejam capazes de nadar ativamente, época em que são expelidos pelos machos. Então, a gente tem uma imagem muito fofinha aqui, iconoclástica, de um macho com um filhote aqui no seu maçuro. E aqui a gente tem um tanto de macho aqui, conversando, todos eles grávidos, batendo um papo aí sobre como é que vão criar seus filhotes, né? Então, vejam, acho que no reino animal, muitas vezes o macho, ele é mais cuidadoso com a cria do que no nosso reino aí humano, hein? Um outro exemplo de comportamento é que em todos os poesilídeos, a fecundação é interna, sendo os espermatozóides introduzidos no trato reprodutivo da fêmea por meio de uma estrutura que nós vamos ver mais na frente, que é o gonopódio. As fêmeas podem armazenar o espermatozóide de uma única inseminação para a fecundação posterior por até oito meses. Não é, professor? Exatamente. Ela consegue guardar esse espermatozóide por até oito meses e utilizá-los por mais de uma vez. Então, uma vez fertilizados, os ovos ficam no trato reprodutivo da fêmea até o total desenvolvimento do embrião. Após a eclosão interna, a fêmea, interna a fêmea, ou seja, a eclosão, existe o ovo, mas ele vai eclodir dentro da própria fêmea. A fêmea vai liberar as pós-larvas, que já é expelida capaz de se alimentar. Após a eliminação da pós-larva, não há mais cuidado parental e pode, inclusive, ocorrer predação da fêmea com os seus filhotes. A fêmea pode confundir o filhote com o alimento e vai traçar esses filhotes. Nós temos um exemplo aqui, um gupe, que é um pós-cilídeo. Então, nós trazemos alguns exemplos aqui de carregadores externos e externos e algumas espécies representantes. E a espécie bem marcante que nós trazemos aqui é justamente o pós-cila reticulata como componente da classe dos carregadores. Então, para a gente fazer um resumo do que nós vimos agora, nós temos que ter em mente quem? Produção de gametas e cuidado parental. Então, conforme nós vamos sair dos não guardadores rumo aos carregadores, nós temos os não guardadores, produção de gametas elevado, cuidado parental baixo. Carregadores, produção de gametas baixo, cuidado parental muito mais elevado. E aí eu tinha feito uma pergunta a você, por que será que os não guardadores têm uma produção de gametas tão alta e os carregadores tão baixos? Na natureza existe a questão do balanço energético. Então, como os não guardadores não vão prestar nenhum cuidado à prólia, a possibilidade de um descendente chegar à idade adulta é muito pequena. Então, eles têm que produzir muitos descendentes para pelo menos um chegar à idade adulta. E perpetua a espécie. Já os animais carregadores, como existe um grande cuidado parental, a pequena quantidade de animais produzidos, a possibilidade de um deles chegar à idade adulta já é bem maior. Então, a energia, em vez de ser gasta na produção de gametas, ela é gasta como? No cuidado parental. Eu gosto sempre de fazer resumo e repetir para fixar essa informação. Então, não guardadores, nenhum cuidado com a prólia. Guardadores, um discreto cuidado com a prólia. E os carregadores, ele tem elevado cuidado parental. E a relação com o embrião e o seu pai ou sua mãe é bem mais elevado. Então, de uma forma geral, pessoal, em teleósticos, temos as seguintes ocorrências. Teremos sempre um número maior de indivíduos não guardadores, um número intermediário dos guardadores e uma quantidade de exemplares bem menores, sendo dos carregadores. pessoal, por hora é só. Nos vemos na próxima aula, onde continuaremos a falar sobre a parte de biologia reprodutiva dos nossos peixes-ossos. Ok? Um abraço e até mais.